Classificadas como artropatia inflamatória estão as doenças reumatológicas causadas por inflamações do tecido articular, diminuindo níveis de líquido sinovial e ocasionando a essa condição. Continue assistindo o vídeo até o final para um melhor entendimento. Entre as mais comuns, que podem ser tratadas por meio de infusões medicinais, estão artrite reumatoide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, doença de Cro, lúpus eritematoso sistêmico, esclerose sistêmica, esclerodermia, síndrome de Sogrem. Se esse vídeo tirou sua dúvida, ou se você quer saber sobre outra informação, deixe aqui nos comentários. Um grande abraço a todos! Deus abençoe a cada um! Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas!